Oi, tudo bem? Só um recadinho, antes de começar o vídeo, já já vocês vão ver, calma, calma. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao The Sims 3, juntamente aqui com a Samantha Blake. Estamos aqui a caminho da fiesta de verão de Isla Paradiso, né? Fiesta! Estamos indo a um lote aqui, onde está ocorrendo uma festa de verão. E Samantha está indo junto com a gatinha, eu acho que a gatinha também veio. E nós vamos ver aqui um pouquinho dessa festa de verão, como é que é. Esse lote que eu adicionei aqui, depois de ter adicionado a expansão estações, agora tem isso aqui. Onde vai ter diversos tipos de atividades aqui, dependendo do tipo de estação. No caso, estamos no verão, então tem atividades pra caramba de verão aqui. E ela pode também encontrar novos amigos por aqui, né? Por enquanto, sei lá, né? Ah, isso aqui é competição de quem come mais, eu acho. Deixa eu ver o que é isso. Tá faltando um aqui, hein? Vamos entrar na competição? Não dá pra ela entrar na competição, porque já tá chegando o velhinho ali, ó. Vamos assistir a competição, então. Eu acho que ela quer um suco. Cadê ela? Ela voltou pra casa? Eu não acredito que ela voltou pra casa, gente. E ela deixou a gatinha lá. Deixou? Pior que deixou. Não acredito que ela deixou a coitada da gatinha aqui. E a gatinha tá aproveitando pra detonar as coisas aqui, né? Mas enfim. Ela vai ter que vir pra cá correndo. Urgente. Ela vai vir. Vamos dar uma adiantada aqui pra ver se ela vem logo. Mas que coisa, não. Não pensei que ela sairia daqui e deixou essa gatinha aqui. Tadinha. Que menina mais desnaturada. Chegou. Todo mundo tá indo embora, só tudo. Vamos aqui. Não, pera. Vamos cumprimentar aqui as pessoas. Hum, cumprimentar a celebridade. Uma celebridade. Uma celebridade. Rio Monge. Rio Monge. Sei lá o nome dele. Ler mente. Sobre relacionamento. Vamos saber sobre relacionamento. O que que ela conseguiu achar aqui? Vai, vai, vai. Nenhuma notícia. Não conseguiu. Rio Monge. Tentar impressionar a celebridade. Falar sobre ocupação. Hum, me pepso. Cantora. Ela está precisando ir ao banheiro. Tem banheiro aqui, ó. Usar banheiro tudo em um. Tchua-ga-duni-hurb. Urba. Ih, começou chovendo, a salinha. Urba-lubu. Está chovendo. Está chovendo granizo. Está chovendo pesado. Tem gente no banheiro. Usar esse aqui, ó. Ah, o cara saiu. Está caindo granizo, cara. Tchua-ga-duchu. Tchua-ga-duchu. Fazer cone de neve. Mano, vai no banheiro logo, cara. Já liberou. Começou a aparecer os zumbis. Vai no banheiro. Beleza. Não foi no banheiro. A gatinha, gente. Estou preocupada com a gatinha. Ela está aqui. Caraca. Eu não esperava essa chuva de granizo. Eu não esperava. Eita, meu. Está demorando para carregar as coisas aqui. Está renderizando ruim. Muito ruim. Já fechou. Não adianta a gente ficar aqui, não, galera. Já fechou. Melhor a gente pegar a gatinha e ir embora. Vamos pegar aqui. Pegar, pegar. Pegar bicho. Sai para lá, zumbi fedido. Parou de chover. Uba. O que é essa doida aqui? Jane Doe. Pega o bicho logo. Travou. Trava não. O cara está rindo. O que é isso aqui? Comprar comida em um estante. Está fechado. Não adianta você comprar nada. Vamos para casa agora. Para casa. Vamos fazer nossas poções. As elixirs que a gente ganha mais. Espero que não bugue, porque da outra vez que eu peguei a gatinha, ela ficou com a gatinha um tempão e não colocava ela no chão. Começou a aparecer bicho. Põe a gata no chão. Está vendo? Buga. Vem para cá, então. Vira aqui. É o único jeito. Tem que trazer ela para fora. Esse mistério tem uns bugs muito loucos, gente. Vai. Deixa o bicho aqui. Vai logo. Aí. Agora pega a correspondência. Vamos ver o que tem aqui de correspondência. Eita. Eita. Um zumbi espirrando. Clarissa Patterson. Patterson. Eita. Opa. O que é isso? Era um presente? Nem falou nada. E o kit de boas-vindas? A gente nem viu o que tinha aqui no kit de boas-vindas, né? Tem que botar no chão? Deixa eu ver. Ganhar brindes. Vamos ver o que ela vai ganhar de brindes aqui. Dá que saco. Não trava, menina. Vai. Faz o que tem que fazer. Vai logo. Nossa, não sei o que acontece com ela. Ganhou um brinde, que eu não sei o que é. Também. Não aparece aqui. Que roupa é essa? Ah, roupinha do... Samanta conseguiu uns itens bem legais. Ela pegou uma faixa de universidade e uma camiseta nova. Nova e legal. E aqui dá pra invocar o mascote. Aquele mascote que tava no vídeo passado também. Mas eu não vou fazer isso não, cara. Não vou fazer isso não. Vamos jogar aqui dentro de novo. Ai, lá vem outros zumbis. Bicho chato. Eita, nós. Vamos aqui embaixo. Vamos aqui embaixo. A ver se a gente consegue fazer mais elixir. Vamos misturar elixir aqui. Vamos ver. Bom, temos aqui. Frasco do sono. Iluminação. E acelerador de habilidades. Interessante. Só que falta essa pedra aqui, né? Joia ou pó de joia. Vamos ter que procurar. Ah, não tinha uns trecos assim, parecido? Devia dar pra gente mexer aqui. Ah, não é uma pedra. Ferro. Vamos procurar pó de joia. O quê? Tá pensando em beber? Não acredito nisso. Sério mesmo? Oi. Tudo bem? Daryl Knight. Daryl Knight. Carreira. É mágico. Samanda descobriu que Daryl está na carreira de mágico. Ok. Daryl é mágico. E está sofrendo um ataque de zumbis. Vamos procurar essa tal de pedra? Ou joia, sei lá o quê. O que é? Caramba, tem que ter um jeito mais fácil de procurar essas bodegas no chão aqui, né? Tem que aproveitar que ainda é de noite. Ih, cinco e pouca. Já vai amanhecer daqui a pouco. Já está amanhecendo. Agora o negócio está ficando quente. Ela não vai poder ficar muito tempo por aqui, não. E ela foi para a cama. Meu, que coisa mais tosca. Vocês viram isso? Ela estava com os olhos abertos. Ai, ai. Caraca. Vou ter que esperar ela dormir para poder pegar as coisas lá fora. Vou dar um corte. Quando ela acordar, eu volto para mostrar para vocês, ok? Então, aguenta aí, galerinha. Aguenta aí. Belezura. Chegamos aqui no momento em que ela está sem cansaço nenhum. Está totalmente bem, totalmente perfeita. Então, vamos aqui ver se a gente consegue pegar isso aqui, que eu não sei o que é. Recolher. Recolher. Eu queria achar, né? Essas pedras aí que a gente precisa para fazer o elixir. Mas está tenso. Não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? Sementinha incomum. Vamos pegar, né? Semente muito não sei o que. Está difícil hoje aqui de achar alguma coisa interessante. Vou ter que procurar pela redondeza, cara. Eu preciso muito daquela coisa. Ah, essas plantinhas aqui é bom. Vamos pegar. Enxofre. Eita, mas... Tem que achar. E olha que lugar esquisito. Tudo vermelho aqui. Esquisito, né? O que é isso aqui? Dá para pegar? Não. O que é isso aqui? Uma oportunidade? Competição melhor da exposição. Eu, hein? Não. Tem que procurar. Tem que procurar. Tem que procurar. Alguma coisa tem que achar, gente. Diz que aparece nas montanhas. Ou no quintal, né? Mas no quintal dela não está aparecendo. Então tem que achar. Tem que achar de alguma forma. Menina, você está pegando fogo. Corre para dentro de casa, cara. Corre para dentro de casa. Vai. Vai, 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 vai. Eu sempre esqueço que ela não pode sair durante o dia. São 9h44. Corre para casa, cara. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Ela está pegando fogo. Esquentando demais. Entra, mano. Entra, 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 entra. Que chato. O que é isso aqui? Vou colocar no inventário. Lagartixa. Eu, hein? Coisa da gatinha que anda pegando bichinhos por aí. Eu vou vender. Vale 13. Todo dinheiro é bem vindo, né? Vamos vender esses ferros também? Não sei. Flores silvestres. Vários. Bandeira. Ah, tem um monte de tranqueira aqui nesse inventário dela. Mas não tem o que a gente precisa. Droga, 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 droga. Onde você vai, cara? Vai atrás da gata. O que é isso aqui? Recolher. Tomara que seja. Não vai ser. Acho que vai ser ferro. Ferro, ferro. Vem pra cá. Vim pra cá. Misturar elixir. Vamos ver aqui. Acho que não vai dar ainda, não. Não. Está faltando qualquer joia ou pó de joia. Joias podem ser encontradas em lugares diferentes da cidade. Às vezes elas podem ser encontradas em montanhas. Ou até mesmo no seu quintal. Não vai dar pra fazer esse, não. Frasco do sono. É cedo pra cama? É cedo pra... Será que dá sono ou tira o sono? Dê um gole. Se acomode e descanse para ganhar uma carga rápida de habilidade. Ganhar uma mãozinha em direção ao aumento de habilidade. Legal isso aqui. Bom, eu vou deixar pra depois. A gente tem que procurar essa pedra que falta, né? Eu vou dar uma pascolhada depois e se eu achar no próximo episódio aí eu mostro pra vocês fazendo esse elixir. Enquanto isso, vamos fazer aqui os desejos dela. Tornar-se melhor amiga de Ezebel. Abraçar o animal no colo. Vender dois álbuns. Colher cinco flores silvestres. Ela já colheu duas. Faltam três. Brincar com o dançarino de parede. Aquele dançarino de parede é um arraso. Ficar balançando pra lá e pra cá vale horas de diversão para o gato, é claro. Seu gato quer brincar com o dançarino de parede. Eita, pegos. Onde eu vou achar isso? Será que tem na caixinha dela? Abrir. Vamos ver se tem. O que é isso aqui? Bola de metal. Notícias de onde? Brinquedo. Matigável. É, não tem aqui na caixinha de brinquedo. Eu acho que tem que comprar. Dançarino de parede. Vamos ver aqui. Coelhinhas para o bicho. Deixa eu ver aqui. Não. Ué, como é que pode? Tem coisas que acontecem aqui no The Sims que eu não consigo compreender. Não tem. Onde é que tem dançarino de parede? Brinquedos. Mas é que é de criança. Tinha que ser aqui. Licenciais para bichos. Árvore de pássaros. Não. Sei não, galera. Se vocês souberem onde que a gente encontra aquele bicho, aquele negócio lá de dançarino de parede, me avisem aí. Deixem aí nos comentários. Para mim, que no próximo episódio a gente coloca o trequinho. Eu acho que eu sei o que é. É um trequinho que fica balançando para lá, para cá. Mas onde que encontra isso? Dançarino de parede. Não sei onde encontra isso. Bom. Ela deve estar vasculhando o lixo, pelo jeito. Está vasculhando o lixo. Vamos fazer essas oportunidades que tem aqui. Apesar de que ainda é meio dia. Ela vai queimar, cara. Eu vou me arrepender. Mas vamos lá. Vamos correr. Vamos correr que de repente dá. Ela trocou de roupa. Está vendo? Ela ganhou um aumento. E também foi promovida. Sai daí, carro. Olha, o carro está em cima do treco. E agora ela está com uma roupinha diferente para as apresentações dela. Espero que dentro do carro ela não queime, né? Tomara. Pelo menos isso. Corre, minha filha. Corre. Só corre. Ai. Eu estou mal com essa porcaria dessas câmeras. Vai, vai. Corre. Essa está fedida, hein? A Magda Diniz. Muito bem. Mais 133 simônios que massa, hein? Olha que poca. Além de estar fedida, nos faltou um pum na rua. Como é que a gente consegue vender álbum, né? A gente tem que vender dois álbuns. Onde está? Onde está? A Fernanda. Vamos ver aqui. Vender álbum. Vamos ver se ela vende. A Dukes é bruzi Chuu, e purple Vendeu Vendeu Falta um, que massa Vamos ver se a gente vende pra quem tá aqui nessa casa também Olha, tem coisa pra fazer pra ela também Vamos lá, vamos aproveitar E a gente faz uma apresentação amistosa também E aí já vende também Mais um álbum E aí a gente consegue esse desejo dela Onde você vai, minha filha Vai lá pra fora Tá te esperando, vai lá fora Ok, vamos lá Vamos ver se ela faz amizade Muito bem, graninha entrando Cantor, vender álbum Vendeu, muito bem Conseguiu vender Agora falta pegar as flores silvestres Que tá tenso pra caramba de achar 15 horas e 34 Tá difícil dela ficar por aqui pela rua Vou dar uma checada geral aqui Pelas redondezas Ver se a gente acha alguma coisa Tá tenso de achar coisa aqui nessa pinóia desse lugar Muito tenso Tem uns trequinhos doidos aqui Que não tem nada a ver com o que eu preciso Semente de café Não, pra que eu quero semente de café? Não quero semente de café E aqui? Aqui parece que é as montanhas já, né? Opa, o que tem aqui? O que é isso? Recolher Vamos ver se é, né? Tomara que seja Tomara que seja O que que era? O que que era? O que que era? Prata Porcaria Porcaria O que que são essas coisas aqui Que não tem interação nenhuma, hein? Parece uns buracos Olha, isso aqui é legal É, tipo Eu acho que é cogumelo, né? É útil Espero que ela não esteja queimando Já é dezoito horas já Graças a Deus Pelo menos agora já não queima mais Vamos lá Oh, aquela padinha Que tava lá no Na praça, não é? É Rio, mundo Não, não deu certo Ah, de novo Tenta, tenta Ganhou só nove Tem uma musiquinha doida Por aqui Por perto, hein? Que lugar é esse? Parece uma biblioteca Beleza Daqui a pouco ela vai ficar com sede Ah, eu posso fazer o seguinte Nós vamos atacar Sabe o que? No hospital Lá tem muito sangue É isso Vamos terminar esse telegrama aqui Ih, ela caiu Não deu certo Vai ganhar uma merreca Nove simônios Mas não Ok Pra terminar Vamos até o hospital Vamos até o hospital Cadê o hospital? Onde que é o hospital mesmo? Pera aí Eu tenho que achar o hospital Pera aí Que eu vou achar Ah, não Não, não é aqui Não é aqui É aí que É muitos Muitos bolinhas Pra ver Aqui, ó É aqui Vamos atacar O hospital Bora lá Ih, telefone logo agora Não 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 atende o telefone agora não Porque Não é o momento certo Agora é hora de atacar o hospital Olha só A música Sinistra Pena que não dá pra gente entrar Bom Só sei que ela conseguiu plasma Olha lá Três sucos de plasma Aqui pra ela Se garantir aí Matar a sua sede, ok? Então galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Tem alguns cavalinhos lá atrás Que legal, gente Olha que massa Muito lindos, né? Acho que agora ela vai Se sentar ali E tomar o suquinho Refrescante É isso aí Se você curtiu Deixe o seu like maroto Faça comentários E compartilhe nas redes sociais Ok? Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau